Essa pessoa está sentindo isso por você. Vamos ver o que essa pessoa está sentindo por você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal rosa, o que essa pessoa está sentindo por você? Essa pessoa sente amor, sente desejo de estar com você, quer ter felicidade com você e está pensando em você bastante nesse momento, tá? Essa pessoa prende você com os pensamentos. Opção 2, o cristal dourado. Essa pessoa está pensando isso aqui de você hoje, ó. Essa pessoa está pensando em você com desejo, com vontade de estar junto, de iniciar ou reiniciar alguma coisa. Essa pessoa acha que já está demorando muito para isso acontecer. Abertura de caminhos, tá? Essa pessoa te procurando, te mandando mensagem. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. 2198-6576.